A CIDADE NO BRASIL 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 Dois mundos que se unem a um só objetivo A felicidade mútua Sonhos, esperanças, desejos Sentimentos que se misturam ao que era somente de um Passam a fazer parte de uma vida a dois Motivos para dividir sempre o que se tem de melhor Amor, carinho, acima de tudo, respeito A CIDADE NO BRASIL 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 nesse dia, para ser relembrado quando surgirem nuvens espumas. Claro, se surgirem. Que um ao outro se entregue sem ressalvas, sem medidas. E que sejam cúmplices de um amor sincero. E que seja eterno esse Senhor. Amém.